E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, a Disney tá transformando em live action todas as suas clássicas animações, e agora chegaram notícias de Aladdin, vamos saber qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. É pessoal, você já viu aqui no Orbita Geek que o Tom Hard, esse cara aqui, vai ser o Venom, mas ele também está cotado para um outro papel e de um vilão, no filme Aladdin, o cara tá sendo visto para ser o Jafar, lembra do Jafar de Aladdin? Cara, eu gostava demais do Aladdin. A noite da Arábia, e o dia também, gostava muito. E outra, gostava muito do gênio, que tá vendo aí para ser o Will Smith, será que vai ser, será que não vai? O diretor será o Guy Ritchie, que dirigiu, Rei Arthur, Rei Arthur, sabe né? Rei Arthur. Você já viu aqui no Orbita Geek e tudo mais, não preciso nem comentar sobre esse filme. Mas, agora vamos esperar, porque o filme ainda não tem data de estreia, não tem nada confirmado, apenas rumores de que o Tom Hard seria o Jafar, e o que o Will Smith seria o gênio. Quem será o Aladdin? Quem será a Jasmine? Então, fica ligado no Orbita Geek, que quando a gente souber a gente te conta, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau! A noite da Arábia, e o dia também, é sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Tem belo no ar, e hoje há demais, quem se distrair, pode até cair, ficar para trás.